Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje meus amores, vou ensinar pra vocês esse bolo de fubá com arroz É uma receita simples, fácil de fazer, muito prático e com poucos ingredientes Receita sem glúten, gente, perfeito para o café da tarde Bora aprender? Mas antes já curte esse vídeo e compartilhe aí se gostou da sugestão de hoje, tá bom? Então bora lá pra receita? E hoje vamos utilizar o liquidificador, gente Bora acrescentar aqui pra começar 3 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de leite integral E agora, gente, vamos acrescentar o nosso arroz Mas olha só, aqui o meu arroz, ele ficou de molho por 12 horas É importante isso, tá gente? Deixe ele de molho por 12 horas em água, tá? É o arroz cru E aí, gente, a gente vai escorrer esse arroz pra acrescentar no liquidificador, tá bom? É importante essa parte, gente, de deixar o arroz de molho Senão ele vai ficar com gruminhos na hora de bater na massa, tá? Então ele ficando de molho, ele vai triturar bem melhor, tá bom? Vai ficar um bolo perfeito Então agora, já com o arroz escorrido Vamos acrescentar aqui e vamos bater muito bem esses ingredientes Pronto, já bati muito bem, gente Eu bati o meu aqui por 2 minutos, tá? Até que fique bem triturado E agora, vou acrescentar o açúcar Lembrando que eu vou deixar toda a quantidade na descrição do vídeo, tá bom? E aqui também vou acrescentar já o nosso fubá Estou acrescentando o fubá mimoso, tá? Aquele mais fininho E agora, gente, bora acrescentar também pra dar mais sabor ao nosso bolo Queijo parmesão ralado, tá? Mas é opcional, se não quiser, não precisa acrescentar Mas vai ficar delicioso, tá? Faça assim que eu tenho certeza que vocês vão amar E aí, gente, bora bater novamente, tá? Somente para misturar por pelo menos um minutinho Pronto, já bati E agora, vamos acrescentar o nosso fermento para bolos, tá? E aí, é só bater por mais um segundo, gente Só pra misturar, tá bom? Não precisa bater muito Bora lá Pronto, já bati E agora, vamos transferir para a assadeira, tá? Aqui, vocês unem a assadeira como vocês preferirem Pode ser com óleo e fubá Pode ser óleo e farinha de trigo Tanto faz, tá bom? Pode utilizar margarina também Sem problema nenhum E agora, vamos levar o nosso bolo para assar, gente Em forno pré-aquecido Sempre em temperatura de 180 graus Por 30 minutinhos É só isso Prontinho, gente Meu bolo já assou aqui Passados 30 minutos Ele assou em 30 minutos certinho Gente, veja que bolo mais lindo Olha isso Que bolão que ficou Perfeito e muito cheiroso, gente Tenho certeza disso, viu? Vou deixar ele esfriando aqui E já volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? E o meu bolo já esfriou, gente E já desenformei Veja só que lindeza de bolo, gente Maravilhoso e muito fofinho, viu? Agora vamos retirar aquela fatia Para vocês verem o resultado desse bolo Gente, perfeito Olha o corte Maravilhoso Faça aí que eu tenho certeza Que vocês vão amar essa delícia Na hora do café, tá bom? Gostou, meus amores? Então, espero que sim Vou ficando por aqui com essa delícia Se gostou, não esqueça de curtir Comentar E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrita, tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo E até a próxima receita Tchau